Uma das conclusões que a gente pôde tirar desse processo é que há todo um esforço em facilitar o funcionamento das emissoras comerciais das que já estão funcionando e facilitar o processo para que outras empresas comerciais disputem licitações. Enquanto isso, infelizmente, a nossa legislação para rádios comunitárias segue ainda bastante restritiva para o funcionamento dessas emissoras, impondo uma série de limitações, desde a questão da potência do transmissor, da altura da antena, do raio de alcance do sinal das rádios comunitárias. E a gente sabe que já há, de fato, uma fiscalização muito mais intensa sobre as rádios comunitárias do que sobre as rádios comerciais no Brasil. E essa medida vem ainda, então, para desequilibrar ainda mais esse jogo em favor das emissoras comerciais. Apesar da questão da anistia do prazo para a solicitação de renovação das licenças ter sido algo que foi estendido também para as rádios comunitárias, a partir da reivindicação das organizações que representam o setor, no momento de tramitação da medida provisória do Congresso, não houve outras mudanças no sentido de também facilitar o funcionamento dessas emissoras. Então, a gente segue ampliando aí a desigualdade de tratamento que já existe entre as comerciais e as comunitárias no Brasil. Outra mudança, uma das mais sérias que essa lei trouxe, é que agora a transferência de cotas e de ações das emissoras que são concessionárias dos serviços de radiodifusão, que antes precisavam ser aprovadas previamente pelo, então, Ministério das Comunicações, agora basta que as empresas comuniquem o poder executivo dessas mudanças. E, na prática, isso vai acabar impedindo que o Estado faça um controle mínimo sobre a concentração da propriedade nos meios de comunicação no Brasil. porque, por mais que a gente tenha regras muito frágeis anti-concentração da propriedade, elas existem. E o controle dessa concentração era feito antes, justamente a partir da avaliação de quem detinha o controle societário das emissoras. Por isso que o Ministério das Comunicações tinha que aprovar previamente qualquer transferência de cota ou de ação. Agora não, agora basta comunicar ao Ministério e a medida provisória que foi sancionada, ela chega ao absurdo de dizer que quem transferiu essas ações e essas cotas previamente sem autorização do Estado, ou seja, quem transferiu ilegalmente, agora tem 60 dias para regularizar a sua situação e basta simplesmente informar ao Ministério dessas transferências que foram feitas. Ou seja, não vai haver nenhum tipo de sanção administrativa por parte do Poder Executivo para aqueles que violaram a legislação. Muito pelo contrário, vai haver um espaço de 60 dias para todo mundo simplesmente informar e essas emissoras voltarem a operar, entre aspas, na legalidade. Para o movimento de luta pela democratização da comunicação, essa é uma medida bastante danosa. não só porque ela reduz o papel do Estado no sentido de fazer uma fiscalização e cobrar o cumprimento das mínimas obrigações para o funcionamento das emissoras de rádio e TV no Brasil, mas porque esse processo de anistia total e de abertura de prazos e de não punição de um conjunto de emissoras que, na verdade, claramente não tem condições de explorar o serviço de radiodifusão e que já deveriam ter devolvido essas outorgas, que são bens públicos, para o Estado, o fato disso não devolver para o Estado e o Estado abrir novos processos, na verdade, mantém o controle dessas emissoras nas mãos de quem sempre as controlou, independentemente do serviço e da qualidade do serviço de radiodifusão que foi ou não prestado por essas empresas. Então, na verdade, é uma medida que agora virou lei, que, na verdade, mostra e revela um pouco qual é a visão que esse governo tem sobre a radiodifusão e sobre as outorgas, que é muito contrária da visão que a gente defende. Enquanto a gente entende que as frequências de radiodifusão são bens públicos, que têm que ser geridos pelo interesse público, na verdade, o que está acontecendo é que esse governo está praticamente transferindo para um uso privado e restrito, sem condicionantes e sem obrigações, a exploração desse serviço pelas empresas comerciais, pelo mercado de radiodifusão. Então, isso, inclusive, vai legalizar uma prática que já é muito danosa, que já existe no setor, que é de um mercado de outorgas e que agora passa a ser quase que legalizado a partir da aprovação dessa medida provisória. Então, isso vai muito na contramão do que o Movimento pela Democratação da Comunicação defende, que é você garantir que a exploração desse serviço seja feita com base no interesse público e no sentido de democratizar e de ampliar as vozes. E essa medida, na verdade, está mantendo o controle dessa liberdade de expressão aí na mão dos mesmos. A justificativa do governo Temer para fazer essas mudanças no processo de outorga das emissoras de rádio e televisão é que ela está atendendo a um pleito dos radiodifusores justamente para desburocratizar os processos, para facilitar e para acelerar os processos. Mas, na verdade, quando a gente olha para a lei que foi sancionada essa semana, na verdade, essa burocratização significa, na prática, que é uma redução do papel do Estado em fiscalizar as emissoras. Em primeiro lugar, foi dada uma anistia bastante ampla para toda e qualquer emissora que perdeu o prazo de renovação das suas licenças e que agora ganham mais 90 dias para solicitar a renovação das outorgas. Independentemente desse prazo ter sido perdido há mais de um ano ou apenas um mês, todas as emissoras passam a ganhar um período de carência para poder retomar o funcionamento das suas emissoras. Na nossa avaliação, isso viola, inclusive, a Constituição Federal, que estabelece que os processos de concessão de outorgas devem passar por processos de licitação. Se essas emissoras perderam esses prazos, o ideal e o correto seria que essas outorgas e essas frequências fossem devolvidas para o Estado e fossem abertos novos processos de licitação para novas emissoras entrarem ao ar. Mas, infelizmente, foi aprovado um processo bastante amplo de anistia para todas as emissoras que perderam os seus prazos. Outra mudança que também segue a linha que eles chamam de desburocratização, mas que, na prática, reduz um papel do Estado, é que agora as emissoras não vão precisar comprovar condições técnicas e financeiras para participar de um processo de licitação. ou seja, qualquer grupo econômico, qualquer empresa, qualquer grupo de comunicação que queira disputar uma concessão num processo de licitação não precisa comprovar mais que tem condições econômicas e financeiras de manter essa emissora no ar, reduzindo bastante as obrigações do que precisa ser prestado. A fusão do Ministério das Comunicações com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações era claramente demonstra qual é a compreensão que esse governo tem do que significa a radiodifusão para o Brasil. A gente deixa de ter um ministério que, bem ou mal, ainda desenvolvia algum tipo de política pública no campo da comunicação, das telecomunicações da internet, para secretarias agora que estão submetidas a um ministério cuja prioridade claramente é a questão da ciência e da tecnologia e que, na verdade, isso a gente tem falado desde a época que a fusão aconteceu no ano passado, na verdade, vai transformar a pasta das comunicações simplesmente num cartório para a distribuição de outorgas. E o que a gente está vendo com essa lei que foi sancionada essa semana é justamente isso. Então, supostamente para se desburocratizar o setor, você está entregando as outorgas de radiodifusão indiscriminadamente para quem hoje já controla esse espaço independentemente da qualidade do serviço que está sendo prestado para a população. Claramente, o que está sendo feito é algo que atende ao interesse dos radiodifusores que foram aí de uma certa maneira fundamentais, foram um dos pilares ao lado de vários outros setores fundamentais para a chegada do Temer ao poder, tanto para a desestabilização do governo Dilma como para a consolidação do golpe e do impeachment que foi dado no Congresso Brasileiro. Então, sem dúvida, não só na radiodifusão, mas em outros setores, a fatura está sendo cobrada e está sendo paga com os nossos direitos. Na prática, o que está acontecendo com a radiodifusão é a mesma coisa que está acontecendo em vários outros setores do governo. uma lógica de você transferir as obrigações que são do Estado para o mercado e deixar na mão das empresas que têm interesses lucrativos a garantia da prestação de algo que deveria ser entendido como um serviço público. Isso está acontecendo na saúde, está acontecendo na educação, está acontecendo nas políticas sociais. E na radiodifusão, que já foi um setor que historicamente respondeu muito pouco do ponto de vista da inclusão da sociedade, no desenvolvimento de políticas públicas de incentivo à diversidade e à pluralidade dos meios e de exercício do direito à comunicação, o pouco que tinha agora está sendo totalmente tratado como algo a ser transferido para o mercado operar, como se o Estado não tivesse qualquer responsabilidade sobre isso. O fato dessas mudanças terem sido feitas, inclusive via medida provisória, sem um debate mais amplo com a sociedade, que reivindica há tanto tempo poder participar das discussões e das decisões sobre o funcionamento do serviço de radiodifusão no Brasil, mostra mais uma vez que para o governo esse é um assunto que não diz respeito à população como um todo e que é algo que pode, inclusive, atropelar o próprio debate no parlamento. Quando você edita uma medida provisória, ela já passa a ter validade antes mesmo dos próprios deputados e senadores poderem fazer esse debate. Por mais que essa medida tramite no Congresso depois, ela já tem validade imediata a partir do momento que a Presidência da República edita esse documento. Então, e essa tem sido, infelizmente, uma prática desse governo, fazer uma série de mudanças estruturais nas políticas públicas via medida provisória. A regra que a gente está vendo na educação, que a gente está vendo nas políticas sociais, que a gente está vendo, que a gente viu em uma série de debates que tem acontecido desde o final do ano passado, mudanças que aconteceram que a gente viu e combateu também na empresa pública de comunicação, na EBC, na Empresa Brasil de Comunicação. Então, tudo está sendo feito sem debate com a sociedade via medida provisória, mas esse é um reflexo também de como se não se enxerga a comunicação como um direito, como se a sociedade não tivesse o que dizer sobre isso, infelizmente. acho que diante de mais esse ataque ao direito à comunicação e à liberdade de expressão, é fundamental que a gente siga mobilizado e siga não só denunciando a retirada de direitos que tem acontecido em outras áreas, mas também no campo da comunicação, que a gente siga vigilante contra essa perda de direitos. e a gente do Movimento pela Democratização da Comunicação, pelo FNDC, pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a gente tem tentado organizar uma série de denúncias às violações à liberdade de expressão no Brasil. Então, a gente convida todo mundo a conhecer uma campanha que foi lançada em outubro do ano passado que se chama Calar Jamais, que o FNDC tem tocado e que tem coletado denúncias de violação à liberdade de expressão. E, na nossa avaliação, essas mudanças nas regras de funcionamento das outorgas, sem um debate público e sem que a gente possa pensar em políticas públicas que fomentem o direito à comunicação, muito pelo contrário, resultando em políticas de comunicação que vão restringir ainda mais a diversidade de vozes a ser expressa na mídia, também é uma medida que viola a nossa liberdade de expressão. Então, a gente vai seguir denunciando isso e a gente convida todo mundo a conhecer a campanha Calar Jamais pelo site do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação.